Vivemos uma época especial, que tem o poder de nos envolver numa mensagem transformadora. É uma época que fala de singeleza, simplicidade, entrega, paz, fé e, acima de tudo, amor. Viver a Ubra com vocês ao longo deste ano foi uma experiência transformadora. Construímos juntos uma educação criativa, efetiva e inovadora. Mas também procuramos viver, a cada dia, uma educação afetiva e humanizada, firmada na confiança mútua e no amor pelo que fazemos. Que este tempo de Natal, onde celebramos a fidelidade de Deus e o seu amor revelado no Salvador Jesus, nos anime e inspire em nossos futuros desafios. Por isso, esta é uma época transformadora, pois nos eleva para a sublime qualidade de filhas e filhos amados por Deus e que assim são ricamente abençoados pelo Pai. Também por isso, é uma época que nos convida a sermos agentes de transformação, instrumentos de Deus que transmitem e vivem a linda mensagem de fé, esperança e amor do Natal. A toda a nossa querida Ubra, uma comunidade de aprendizagem comprometida, uma educação que transforma vidas, externamos nosso imenso carinho e agradecimento. Que estejamos sempre juntos em nosso propósito de educar com amor e formar com excelência. Que Deus conceda a todos um Natal muito feliz e um ano novo ricamente abençoado pelo nosso Deus e Redentor. Legenda Adriana Zanotto